Em 1830, o governo britânico de Lloyd George lançou um esquema de pensões para a avaliação dos chamados 5 shillings por semana, para que tivesse mais de 70 anos. Ou seja, não era um sistema contributivo, recebia esta contribuição do Estado, que tivesse apenas uma idade mínima. De notar que, então, o preço do arrendamento de um quarto por semana é de um shilling. Eles recebiam 5. Os beneficiários tinham apenas de ter comprovativos de bom comportamento social, ou seja, não podia ser criminosos, nem ter processos pendentes, apesar da sua idade. A pensão era administrada, do ponto de vista local, através dos postos de correio, eram os correios que entregavam os 5 shillings semanais, e quem não tinha certidões de nascimento, o que não era incomum na época, podia fazer provas de outras formas. Portanto, assim foi o exemplo de um caso de uma senhora que provou, tinha mais de 70 anos, porque apareceu no posto de correio, chegou-se o filho de 72, e havia pessoas também que apresentavam bíblias familiares, onde estava lá escrito o nome, o nome da nascimento, era uma tradição da época, era escrever-se na bíblia que passava de família em família, passava de descendente em descendente, a época de que tinha nascido cada um deles, ainda hoje ainda se encontra isso nas primeiras páginas de alguns livros do século XVIII, do século XIX e do século XX, bíblias, ou seja. Esta questão desta pensão, autorgada pela primeira vez Pauline de Jorge em 1830, foi tão popular que todos os partidos da época, desde os liberais, os conservadores, os stories, ao Labour, tentaram tornar suas a medida. E era tão popular que a partir de 1901, no dia 1 de janeiro, se passou a celebrar o dia das pensões, com foguetes, com festas, com encontros na rua, para comemorar este dia.